Tenho uma palavra pra você, não desanimes Tudo que você pediu a Deus, já está vindo Nesses dias Deus te viu chorar, no canto escondido Se você mal conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido Mas o Deus que enviou aqui, sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo, a sua alma É isso que essas lágrimas do mundo E tem a calma Vai passar, eu sei que essa luta vai passar Está doendo mais, não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de volta o que você perdeu Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Ele está enviando o consolo Para a sua alma Ele está enviando o consolo 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 Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te acontecer Você vai ter de volta, porque você perdeu E se não se desistar Vai chegar a solução pra tudo que te acontecer Vai passar, vai passar Vai chegar a solução pra tudo que te acontecer Vai chegar a solução pra tudo que te acontecer Obrigado.